Eu tenho uma péssima notícia pra você. Você vai morrer. E aí pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez, calma, não estamos aqui criando pânico. Só quero te lembrar de uma coisa que é inevitável. Você vai morrer. Eu irei morrer. Seus pais irão morrer. Todo ser humano irá morrer. Wesley, que coisa óbvia de se dizer? Infelizmente, é muito óbvio, mas vivemos todos os dias nos esquecendo desse detalhe. Com exceção daqueles que já estão em idade muito avançada ou à beira da morte. Vejo a tragédia da vida acontecer todos os dias ao meu redor, inclusive com a minha própria vida, de vivermos preocupados, atarifados, ocupados demais, vivendo como se nunca fôssemos morrer. E dessa forma, não vivemos de verdade. Uma das frases que eu tenho colocada no meu guarda-roupa, é, eu tenho algumas frases grudadas no meu guarda-roupa de metas, missões e lembretes que me motivam a fazer um dia melhor, acordar um pouco mais empolgado. Na verdade, eu não diria empolgado. Eu poucas vezes acordo empolgado. Eu acordo com disciplina. E essa leitura me ajuda. Mas retomando, uma das frases é Você vai morrer. De que adianta ganhar o mundo? Então, é uma reflexão que eu quero que você tenha. Você que anda muito ansioso, agitado, preocupado com o dia de amanhã, deixando a sua família de lado, deixando pequenas coisas passarem desapercebidas, Não tendo o prazer nas coisas que você tem hoje, nas coisas que você faz agora, condicionando a sua alegria a uma conquista futura. E muitas vezes uma conquista incerta. E eu te garanto, quando você chegar lá, você verá que a duração dessa alegria é muito pouco. É muito pouca. Passa muito rápido. Daí o processo é muito mais lento, muito mais demorado. E o segredo estaria... O segredo estaria em descobrir como ter felicidade no processo. E não apenas na chegada, que é incerta. Quando você olha a vida nessa ótica, Bem, eu vou morrer? No final, eu vou morrer? Imagine a sua vida como um livro. E o último capítulo do livro, na última página, está escrito assim, sobre você. E fulano morreu. E você morreu. Tudo que está escrito ali do começo ao meio, passa a ter uma importância muito menor. Quando no final está escrito, e ele morreu. Então, pensa nisso na sua vida. Esses problemas que você tem criado, esses problemas que você tem aumentado, feito tempestade em copo d'água, coloque-os numa perspectiva de alguém que vai morrer. E você verá que a imensa maioria das nossas preocupações, angústias, ansiedades, são realmente irrelevantes. Ou muito menores do que se apresentam. Nós somos muito imediatistas. Vivemos focado muito naquilo que queremos para o futuro. E, mais uma vez, esquecemos que iremos morrer. Você já assistiu o filme Clique? Eu assisti recentemente o filme Clique. É um filme antigo, mas que mostra muito o retrato de você não viver o momento presente. De não valorizar a sua família como deveria. De não estar ali participando dos processos. Seja um simples processo como tomar um sorvete com seus filhos. E não agradar a sua esposa. Pensando na promoção que virá daqui a seis meses, daqui a um ano, no trabalho, no carro que você vai comprar, que vai ser feliz quando isso, quando aquilo acontecer. Então, essa frase, ela casou muito com esse filme que eu assisti. E deu mais um start na minha mente. Que eu sei que, por mais que eu esteja escrevendo a minha história, trabalhando, me dedicando, me esforçando, no final eu irei morrer. No final, tudo que você em casa está fazendo, no final você vai morrer. O máximo que você vai deixar, talvez seja um legado. Irão lembrar da sua memória. Talvez, no máximo. Mas, sabe do que isso adianta também? Muito pouco. Porque os mortos nada sabem. Então, viva a sua vida agora. Coloque as suas reclamações e os seus problemas em uma perspectiva de eu vou morrer. Qual a importância disso? E você verá que muita coisa, muita discussão, muita picuinha, muito narizinho empinado, muita soberba, muita chateação, muito dodóizinho, vai acabar ou vai se tornar ridículo. Porque, no final, você vai morrer e nada disso importa. Poucas coisas realmente importarão dentro de uma ótica ou de uma perspectiva de morte. E aí? Gostou? Esse é o canal Wesley Gimenez. Você que está aqui, que me conhece do canal Cravo Magacaveira, esse não é o vídeo do Cravo Magacaveira, é um vídeo do canal alternativo, do canal secundário, chamado Wesley Gimenez, que o link está aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Grande abraço para vocês, Cravo Magacaveira! E aí? E aí? Vamos lá.